Bem, meus amigos, então estamos aqui para mais um vídeo, né? E como eu sempre falo, os problemas de 64, na sua grande maioria, né? Eles são problemas fantasiosos, né? E eu sinto que muitos da mista tenta puxar para o problema, não faz uso do problema de acordo com o que ele deve ser feito. Hoje mesmo eu joguei uma espanhola disfarçada, que em determinado momento não aconteceu, mas eu mostrei lá, eu tinha defesa devido a um problema, né? Então vejam, esse tipo de problema aqui, olha, vejam, duas damas aqui, né? Então eu sinto que muitos damistas buscam isso daí. E aí a finalidade do problema é te mostrar ideias, né? O que ele está te mostrando aqui? Que essa peça é uma cavilha, né? Que as damas, mesmo estando juntas, podem ser uma fraqueza, então que você não pode confiar em duas damas juntinhas. Uma peça solta no tabuleiro com o centro povoado e dama no tabuleiro é um perigo, né? É isso que o autor está tentando te passar. Então não é que não é válido. O que não é válido é como que o damista trabalha com isso, né? Então veja, nós temos milhares de problemas, milhares. E cada problema é uma gotinha só para você usar na partida ao vivo, né? Eu vejo o pessoal falar, mas que coisa linda esse problema, isso aqui. Se você vai olhar a posição, é uma posição que jamais vai acontecer. Então eles não pegam o que o autor está tentando passar para eles, né? Então o problema pode ser uma excelente ferramenta, desde que você saiba usar, ok? E igual esse problema mesmo, o ganho está aqui, usar essa peça como cavilha, né? Tanto faz essa dama tomar para cá, como tomar para lá. Se essa dama tomar para lá, você vai dar as duas aqui, ó. É obrigada a tomar a maioria, aí coroa e fim triste de amor, ó. E se você, né, e se você tomar para cá, aí você vai dar as duas da mesma posição, ó. Fim triste de amor, ok? Diferente já, diferente já de damas de sem casa. Por exemplo, aqui já é uma posição totalmente possível de damas de sem casa. A preta até fica provocando, achando que a branca vai lá para dar duas, né? Então é uma posição possível, isso não é problema, é posição de partida. Aonde que é a solução? Aqui, ó, você dá, dá as duas, dá lá, olha ali, e a tal da maioria, que está sempre presente na dama de sem casa, ok? E aí, é claro que é fim triste de amor, ok? É isso aí, então, meus amigos, um grande abraço a todos vocês aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.